E agora, você me contou, como deixá-lo sozinho, como deixá-lo sozinho, amor Você não sabe quando eu vi, de aração, não deixá-lo sozinho, não deixá-lo sozinho, não deixá-lo sozinho, não deixá-lo sozinho, amor Mas o segredo ainda está comigo, o meu amor, você é Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora, você me contou, como deixá-lo sozinho, como deixá-lo sozinho, amor É o final, é o final Não sabe quando eu esperei, não sabe quando eu esperei, dormir com você Porque você me chama de ladrão, sabe? Porque roubei seu coração Irmão, como é o que tu disse aí? Não sabe quando eu esperei? Não sabe quando eu esperei? Não sabe quando eu esperei, não? Tanto que eu te amei Música Segue, mano. Seu afora o nosso sonho, a nossa relação. Eu só sei, a minha vida não tem mais amor. Sem você é solucão. Meu chame, Wilson. Já pensei, eu já me decidi, que não deixei dessa paixão. E não me diz por quê, você não fez. Este coração. Tá fora do tom. Tá me diz que não, não vai, não vai, não, não vai, não. E não dá em ver, não vê. Essa tá Mônica. Esse coração sobe e diz que não, não, não vá, não, não vá embora não Não vá embora não Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Não vá, 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 não Se sentir tímido só Que idade Que a vida desfez pra novo amor Mas se não é pra desfazer Eu vou recomeçar Vou seguir meu instinto Faz o mundo da dor que aqui dentro É bloquear as luzes caminhões Talvez descobrirás Nós se tornamos luz Sem futuro nenhum pra nós Mas na hora não vai parar Pra viver a marromante Talvez com medo de querer Mas não vê Amor não se esconde Mesmo esse imenso Eu não posso te ouvir ao longe Não se pode, não se pode Nem a alma foi só entregado Nesse planeta de cor É difícil pra nós dois Talvez é muito injusto Comprar-nos Se as lembranças sempre viram Se emocionam Não, as coisas que eu dizia Não, as coisas que eu dizia E que hoje com remorso Me lembrou Que passiam você chorar Mas se agora não dá Mas pra viver a marromante Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê Você, Jai! Amor não se esconde Mesmo esse imenso Eu não posso te ouvir ao longe Não se esconde Não se esconde Nem a alma foi só entregado Esse planeta de cor Mas não se esconde Mas não se esconde O amor não se esconde Mesmo esse imenso Pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode Nem a alma foi só entregado Mas esse planeta de cores Que é o nosso amor